Eu tava vendo que você pulou muito alto, cara, muito alto. Passou por cima do cara, mas você não se apoiou, né? É porque eu já tava no alto, não tinha como parar naquele momento. Só o Dada parava, né? É, só o Dada. Tá pronto aí, gente? Ô, Wellington, a gente tava falando aqui que o jogo de ontem, além, claro, da importância do resultado, da competição importante, mas foi importante também pra alguns jogadores que estavam novamente buscando o espaço, você buscando novamente o seu espaço no time titular, o próprio Ivan tentando se firmar, o Giva entrou, entrou bem. Vocês têm essa noção? De repente, um jogo como esse, é a chance que tem que agarrar e não pode passar, porque senão depois vai ficar mais difícil, principalmente no ataque ali, porque agora a concorrência aumentou ainda mais? É, isso é verdade, né? Mas acho que o mais importante é a gente tá em busca do grupo, né? Melhorando o grupo, melhorando cada vez mais coletivamente e taticamente. O grupo tá melhorando, os times que vem, as formações que o Marquinho vem fazendo, vem dando certo, vem conseguindo adequar muito bem o estilo de jogo, a gente vem trabalhando na bola, que era uma coisa que a gente pedia muito pra nós mesmos, que era trabalhar a bola, ter a posse de bola pra não cansar tanto no jogo, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi o... Depois do gol que nós tomamos, o time não se abateu. Continuou trabalhando na bola, continuou tendo personalidade, jogadores continuaram aparecendo pro jogo pra poder buscar o jogo e graças a um premiado com a vitória. Ô Wellington, dá pra dizer que aquele momento, até de queda técnica, que culminou ali bem na época das finais do Paranaense, já passou realmente ou vocês ainda estão buscando realmente esquecer tudo aquilo? Eu acho que dali pra cá nós estamos melhorando, melhorando. Porque a gente antigamente já tava jogando basicamente só na vontade e sem muito ter que trabalhar a bola. Era muito... pegava a bola da defesa, lançamento diretamente pro ataque, a gente tinha que se virar lá na frente, né? Mas aí depois a gente conseguiu colocar a bola no chão. Do Fortaleza, do primeiro jogo do Fortaleza já começou. A gente conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu trabalhar e envolveu a última diversão. Logicamente que vai demorando até entrosar certinho isso aí, ter uma forma tática. O Marquinho vem posicionando nós dentro do campo de jogo, né? Mas ainda estão melhorando, estão conseguindo ter a posse de bola, estão conseguindo chegar mais vezes na cara do gol. Isso que é importante pra gente. Ô Wellington, você como um dos caras mais experientes desse grupo, que tem mais rodagem, bagagem, aí você vê de repente o Ivan, né? Ele é um mais quietão, é do estilo dele. Ele até na lateral direita começou jogando o Paranense, o Norberto voltou, ganhou essa oportunidade na esquerda. Segundo jogo que ele faz bem, deu assistência pro teu gol, um belo cruzamento. É realmente isso que você falou, né? Trabalhar o grupo pra você de repente ganhar uma opção, ganhar um jogador que de repente podia estar até ficando só com uma opção ali na direita, entrou como titular na esquerda. E o que você podia falar do Ivan mesmo? É o jeitão dele mesmo, quietão, ele fala muito, vocês brincam muito com ele? Ele brinca muito com a gente também. Ele é quietão, mas ele gosta de uma brincadeira, ele brinca muito com nós também. Acho que o mais importante foi o que você falou, o grupo tá fortalecido, né? O Marquinho cobra bastante e fala bastante pra gente sobre isso. Que o grupo tem que estar muito forte, que a hora que ele precisar do jogador, ele tá todo mundo atento e sabendo o que tem que fazer. Ele monta o time de cima e monta o time de baixo também. Então, o cara que quando entrar, tem que saber o que vai estar fazendo. Então, todo mundo que entra sabe a função que tem que fazer. O Gil vem todo meu lugar onde, sabia a função que tinha que fazer. Onde tinha que estar no campo e posicionado na hora certa. Ele conseguiu fazer isso muito bem. O Ivan também sabe que o Carlinhos vinha fazendo na lateral. A hora de marcar certo, a hora de chegar no ataque muito bem. É um jogador que tem tranquilidade pra defender e atacar também. E é um cara que bate muito bem na bola. Então, ele tem que aproveitar essa situação. Quando ele estiver na linha de fundo, posicionar direitinho na área pra que ele possa cruzar muito bem. Ué, então você jogou no Criciúma em 2013. Agora vai encontrar o Havaí. É um time que fez alguma história lá, marcou alguns gols. Um time que você gosta de enfrentar. Tem alguma coisa relacionada, alguma história relacionada ao Havaí ou não? Não, ao Havaí só joguei... Não joguei em 2013 contra eles. Cheguei no meio do ano, já tinha passado o estadual. Mas joguei contra eles alguma vez. Quando eu estava no Cruzeiro, joguei alguma vez contra eles. É uma equipe difícil, uma equipe qualificada. E dentro de casa a gente tem que vencer. Não importa quem venha pra cá. Não importa se fosse o Havaí ou que é outro time grande. A gente ia ter que ir em busca da vitória. É isso que nós vamos tentar dentro de casa. Já mora que alguns gols contra eles, já. Wellington, você estava falando agora há pouco aí que o Marquinho sempre treina, o time de baixo, o time de cima, enfim. Acho que falta isso aqui no futebol brasileiro. De repente o jogador tem essa mentalidade mesmo. É que não são apenas 11 jogadores, mas que você, de repente, se não for relacionado com o jogo, pode ser relacionado com o próximo. E você tem que estar no mesmo nível de quem vem jogando mais vezes. Falta essa mentalidade. E às vezes tem jogador que sai, vai pra Europa, não se adapta muito bem justamente por isso. É, isso é verdade. Acho que o jogador brasileiro não tem essa mentalidade. De saber que um grupo tem 28, 30 jogadores que tem que estar no mesmo nível. Todo mundo tem que estar no mesmo nível. Lógico, tem jogadores que destacam um pouquinho mais, que estão jogando um pouquinho mais. Mas todo mundo tem que estar ciente que vai poder jogar. O campeonato é longo, não só brasileiro, mas ainda tem Copa do Brasil, ainda tem a Silvia Americana, tem o estadual. Então todo mundo tem que estar atento pra poder jogar. E a hora que estiver preparado pra jogar, tem que estar bem posicionado. Por isso que o Marquinhos treina os dois times iguais. Pra que a hora que precisar, o cara que entrar no lugar do outro jogador que estava em campo, faz a mesma função. E fazer direito a hora que entrar dentro de campo. Você falou aí a respeito da forma do time jogar. Que antes era um jeito, bola lá na frente e os atacantes se viram. E agora está conseguindo tocar um pouco mais a bola. Vocês ainda buscam uma outra variação? Pra não depender tanto do Galear, que infelizmente veio se machucar, do Rui. Que vai acontecer de repente um ou outro jogo eles não irem bem. Essas outras variações, o time também tem trabalhado isso? No treinamento é um dos focos do Marquinhos? Pra não depender só de dois jogadores? Não, mas ele muda bastante. No treinamento quando ele começa com a função, um exemplo, né? Começa com 4-1, 4-1, mas depois ele muda. Ele coloca ele um pouquinho mais centralizado junto com o Rafael, ele coloca ele um pouco mais aberto. Ou ele me tira e coloca outro, tira outro. Vai fazendo um monte de mudança pra ver o que ele acha, dependendo da hora do jogo. Por exemplo, estamos perdendo ou ganhando. Ele vai fazendo algumas mudanças. E a gente vai se adaptando a isso no decorrer do ano, né? E é bom que ele vem fazendo isso pra que a gente possa também se adaptar o mais rápido possível. Você acredita que depois desse golo, jogo contra a ponte, você está reencontrando o seu melhor momento aqui no Curitiba? Pra uma sequência agora? Voltando, né? Porque depois da lesão, fiquei me recuperando um pouquinho melhor. Ainda sinto um pouquinho de dor no pé, mas isso é natural. O tornozelo vai ficar doendo por um bom tempo ainda. Mas é recuperar a minha forma física que eu estava antes, porque eu posso estar ajudando o Curitiba. Na comemoração do gol, até se saiu, tinha aquela barreira na tua frente, se derrubou ela, se deu todo invocado. Foi um momento? Era alegria, um pouquinho de raiva pra deixar também essa zica da lesão pra trás, velho? Aí eu queria muito ter feito o gol e na hora do gol eu ia pular a placa. Mas tinha uns repórter sentado num banquinho atrás ali, eu falei, cara, se eu pular em cima dos caras, ia ser pior a situação. Aí eu fui passar andando ali, eu estava muito cansado. Porque eu tinha ido brigar lá atrás no lateral, briguei lá atrás pela bola, recuperamos a bola, eu tive que invertir pro Negueba, né? Aí isso é o lance do gol, mas eu estava muito cansado naquela hora. Fui andando lá pra trás pra descansar um pouquinho, aí a placa estava ali, eu falei, vou empurrar ela pra não ter que pular. Mas foi mais pra descontrair mesmo. Ô, Wellington, eu coloquei aí, eu tô muito mal no Cartola, eu coloquei você no meu time. Quantos pontos você vai fazer no Cartola esse final de semana? Rapaz, se Deus quiser, eu vou te dar um pontinho legal aí. Se Deus quiser, tomara. Uns dois gols? Joga, né, então? Não, não jogo não. Mas meus amigos, meus amigos, meu irmão, meus amigos, me enche o saco com esse negócio de Cartola. E os caras do tempo? Sempre, se me escalar, sou administrador do grupo, já tiro do grupo logo. Já falo logo pros caras, se me escalar, eu tiro do grupo. Pega, quando vai mal também, eu pego muito no meu pé. Mas é bom que é uma descontração entre eles também, nossa, o pessoal da Moca. Não, já falei pra vocês que eu mudei, já era. Toma tomar uma amarela. Boa, esse negócio do amarelo, só pra fechar. A gente notou que nesse jogo já, até por conta, acho que deve ter tido uma conversa, né, de vocês aí, na questão do árbitro. A gente notou que nesse jogo vocês evitavam ao máximo conversar com o árbitro. Porque se você for falar pra ele, professor, por favor, aquela falta que o senhor tinha que marcar, ele já dá amarelo. Foi isso, mais ou menos isso que aconteceu nesse jogo, ou foi impressão minha? Não tem como pedir por favor ou falar por favor no campo de jogo. Nem com o nosso companheiro, dirá com o cara que erra, né? Então, mas eu botei na minha cabeça e falei que eu não falo mais com eles. Eu deixo eles pra lá. No primeiro lance do jogo, ele me deu uma bronca, eu falei, eu não fiz nada, foi só um lance normal, foi uma falta normal. Aí ficou por aí, né? Depois teve outro lance também que eu pensei, eu falei, deixa quieto, eu vou parar de reclamar. Porque eu já sou muito visado com esse negócio de cartão amarelo. Eu vou parar de reclamar pra poder jogar bola e ficar mais tempo em campo, que é mais fácil. Mas você sabe que é bem comemoração, mas não pode nem comemorar, né? Aí, tá vendo? Agora não pode nem comemorar mais. Se vocês caíssem em cima dos repósitos, eles acham que ia rolar uma amarela. Tá bem que eu não pulei nele. Bem capaz. E no tempo livre, vocês de concentração, qual que é a vibe do momento agora que vocês gostam de fazer? Na concentração? Ah, videogame, né? Tem uns que gostam de baralho, outros que gostam de videogame. Eu curto mais o videogame, brincar com a rapaziada, um videogamezinho ali. Mas só isso, nós não temos coisa que fazer, não é descansar. Porque quarto domingo, quarto domingo, é mais descansar mesmo com os pés pra cima do que qualquer outra coisa. Rodolfo, ele joga bem, mas não é o melhor, não. Quem foi o melhor? Não sei. Eu aprendi a jogar esse FIFA agora, esse ano, velho. Os caras estão me zoando demais. Eu aprendi a jogar o FIFA esse ano. Mas tem uns moleque bons, o Vaná, o próprio Rodolfo e o Negueba são bons jogadores também. Assim, eu ainda acho os três ainda melhores, assim. Eu ainda estou aprendendo a jogar. Os caras ficam me zoando pra caramba. No começo eu era, agora eu já estou melhorzinho um pouquinho, já estou dando trabalho para os caras já. Tem apelido? Rolou um bom? Não importa? Não, até agora está tranquilo, não tem apelido para ninguém, não. Não tem. Isso é mais interno, isso é negócio mais interno, então os caras ficam bravos. Os caras ficam bravos aí e depois vai dar problema. Melhor não. Valeu. Valeu.